Hoje celebramos o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola e te convidamos a refletir sobre a importância de um ambiente educacional verdadeiramente seguro e acolhedor. Em pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 40% dos estudantes e adolescentes admitiram já ter sofrido com bullying. Pais e educadores, vocês têm um papel fundamental, são os guardiões dos corações e mentes de nossas crianças. É essencial de uma grande responsabilidade criar espaços onde cada criança se sinta não apenas protegida, mas também valorizada, respeitada e aceita. Diante da necessidade de atuar para prevenir a violência nas escolas, educadores, famílias e toda a comunidade escolar devem se envolver em atividades de observação, mediação, conversas e iniciativas para promover a cooperação entre os alunos. Devemos estar dispostos a ter conversas difíceis, a desafiar estereótipos e a construir uma comunidade onde todos se citam pertencentes. Vamos trabalhar juntos para criar um mundo onde nossas crianças possam crescer e florescer livremente. Nós da Dolino acreditamos que, juntos, podemos mudar um futuro no qual a empatia seja a norma e a bondade seja a nossa linguagem universal.